Para reforçar o aprendizado dos filhos cada vez mais cedo, pais optam pelas escolas bilingües. Agora no Litoral Record. Boa noite. O Litoral Record de hoje começa com um flagrante de desrespeito e descaso com a saúde pública. Pacientes reclamam, esperam horas por atendimento no pronto-socorro central de Santos. E denunciam, não há médicos. Depois de passar mal pela manhã, Dona Elisabeth foi trazida para o PS Central. Cinco horas mais tarde, mesmo sem condições de andar, ela conta que teve que voltar para casa. Eu não consigo chegar no carro. Fim tão mal que eu estou. Claudineia tenta há três dias uma consulta para o irmão, que engoliu o chombinho. Diz que não tem médico. E aí cadê os médicos daqui? Pessoas chegam na recepção passando mal. Enquanto esperam, ficam deitadas nos bancos do pronto-socorro. Para conseguir uma consulta, pacientes chegaram cedo aqui no pronto-socorro central, mas foi em vão. Eles foram informados da falta de médico e que a espera seria longa. Será para a senhora que hora que teria o médico? Não, não deu nem esperança. Vera Lúcia até que tentou uma consulta, mas a resposta não foi animadora. Eu moro em Vicente Carvalho, é longe. Vou ter que esperar, porque eu não vou para casa com dor. Até agora não passou médico de plantão para atender paciente nenhum. Os pacientes dos corredores do repouso estão sem atendimento nenhum. Nós queremos médico urgente. Esta senhora também passou por maus momentos com o ouvido inflamado. O cartaz informa que não há médicos para o atendimento. Desde terça-feira, quando consigo dormir, a população fica desse jeito, sofrendo com dor. Isso não é certo. Mas diante desse caos, uma pessoa saiu satisfeita. Foi bem atendido, bem resolvido, médico direito, enfermeira educada. Vocês caem ruim por tudo, vocês não têm paciência nem para pensar o que vocês fazem em sua casa. Só que a maioria dos pacientes que precisou do atendimento no PS tem outra opinião. Eu cortei meu pé com vidro faz 15 dias. Cheguei aqui, era 2 horas da tarde, fiquei até 6 e meia da noite. Não fui atendido, aí fui embora. O pé inflamou, eu voltei hoje, cheguei 9 horas. Estou aqui até agora sem ser atendido. Está todo mundo aqui precisando de atendimento e não tem atendimento para ninguém. A Secretaria de Saúde de Santos informou hoje que os 5 médicos estavam no pronto-socorro central. Esclareceu ainda que o número de pacientes que passam por consulta aumenta à tarde, o que explicaria a demora no atendimento. Mas garantiu que para casos de urgência não há espera. O governador José Ferraz esteve hoje na região e trouxe novidades para a Baixada Santista. Durante a visita à cidade de São Vicente, fez anúncios importantes nas áreas da educação e transporte. José Serra foi recebido por políticos e autoridades da região. O governador do estado de São Paulo visitou o imóvel, onde hoje abriga a diretoria regional de ensino. O local dará lugar à primeira escola técnica de São Vicente. É uma escola feita no século XIX e que em pleno século XXI vai estar formando a nossa juventude para trabalhar pelo desenvolvimento da Baixada e de São Paulo e do Brasil. O imóvel histórico tem 110 anos e fica no centro da cidade, na Praça dos Correios. Aqui já funcionou a Escola do Povo. Em 1979, foi a vez da Escola Estadual Usina de Castro Vicudo. Época que permanece na memória de quem estudou aqui. A gente retornar para o local onde você foi alfabetizado, aprendeu a ler e escrever, primeiro você retorna ao passado. Segundo, que é uma coisa muito importante para a gente, ver que o governador Serra agora vai colocar aqui uma escola técnica. Na Baixada Santista, são seis escolas técnicas. Além dessa que será inaugurada no próximo semestre, Serra anunciou outras duas, que serão construídas em Santos e Cubatão. Só na unidade de São Vicente, serão mais de 3.700 vagas para cursos técnicos e de tecnologia. O anúncio do governador foi acompanhado de perto por jovens do GEPOM. Com essa escola, provavelmente vai concluir os nossos sonhos, que é formar todos esses jovens capacitando para o mercado de trabalho. Serra aproveitou ainda para anunciar o projeto Veículo Leve sobre Filhos, que vai beneficiar as cidades da região metropolitana. São bons, novos, que cabem 200 pessoas. Um negócio assim, muito bom, muito confortável. Nós vamos fazer entre Santos e São Vicente. E vai chegar até a Praia Grande por outro sistema. O governador José Serra confirmou também a construção de um centro de detenção provisória em Santos. Uma importante notícia para resolver o problema da superlotação carcerária na Baixada Santista. Sobram presos, faltam vagas. Essa é a realidade nas cadeias da região. Detentos amontoados em celas em condições subhumanas. Resultado? Fugas e rebeliões. Em novembro, sete presos escaparam da cadeia em Guarujá. Três morreram numa troca de tiros com a polícia. Quatro foram recapturados. Situação tão preocupante que, em dezembro, o juiz corregidor de Guarujá pediu a interdição da cadeia anexa ao distrito da cidade. O local com capacidade para 60 presos na época abrigava 184. Para resolver o problema da superlotação, seria necessário desativar gradativamente as cadeias públicas e transferir os detentos para novas unidades. O governador do estado anunciou hoje a construção de um centro de detenção provisória em Santos. O CDP teria capacidade para 768 vagas e vai custar 24 milhões e 700 mil reais. Começamos um trabalho de levantamento de diversas áreas na área continental do município, próxima à rodovia Passaguera, próxima à Praça do Pedágio. E colocamos a estrutura da Secretaria de Administração Penitenciária do Governo do Estado de São Paulo em contato com os proprietários para que, então, fosse feito o processo de desapropriação dessa área. Outro anúncio feito pelo governo alegrou muito os moradores de Santos e Guarujá. A ligação entre as cidades, que hoje é feita por balsas, dará lugar a um túnel. Uma cena comum para quem depende das balsas para fazer a travessia entre Santos e Guarujá. Filas imensas. Muita reclamação. Mais de uma hora. Muito calor mesmo. Tem ar condicionado, né? Situação que pode chegar ao fim com o anúncio do governo do estado para a construção de um túnel que ligará as cidades. Para este engenheiro de transportes, a substituição das balsas, além de atender a população, facilitaria o turismo na região. O Belize facilita a capacidade de articulação entre as cidades, as relações de consumo, as relações de divertimento, de lazer, e facilita aqueles que vêm de fora, que deixam de criar filas, tanto numa cidade como noutra, complicando o trânsito local. Seriam necessários pelo menos dois anos para a conclusão da obra, que tem um custo estimado de 4 milhões de dólares. Segundo o engenheiro, para a DERSA, empresa que administra o sistema, este investimento pode significar uma redução de despesas. Ele ressalta que o projeto tem que ser democrático. Além de atender o carro particular que se utiliza para turismo, atender o caminhão para abastecimento, o ônibus para transporte, tem que incorporar a bicicleta porque é um meio de transporte que está sendo largamente utilizado pela população do Guarujá e pela população de Santos. O governador José Serra já solicitou junto à DERSA o estudo com custos parceiros e investidores. De acordo com o diretor-presidente da empresa, em 90 dias serão divulgadas informações sobre a extensão, acesso e profundidade do novo túnel. O anúncio do projeto para o novo túnel agradou usuários. Trabalho no Guarujá, todo dia a gente pega uma fila aqui fenomenal e todo dia tem confusão de manhã. Seria ótimo. Seria sem dúvida. Falei que o atravesso todo dia é uma boa, viu? Porque a gente perde um tempão aqui. A Sabesp recebeu hoje o alvará da Prefeitura de Santos que autoriza o início das obras do programa Onda Limpa. O objetivo é a recuperação ambiental da Baixada Santista. As obras vão ampliar a capacidade de tratamento da estação de pré-condicionamento de esgotos que fica no José Menino. No local acontecem o tratamento e envio dos esgotos coletados em Santos e São Vicente para o emissário submarino. A expectativa é que em três anos seja possível sentir os reflexos de melhoria na saúde e melhores condições de bauneabilidade das praias, atraindo mais turistas para a região. Nossas empresas contratadas já estão se mobilizando, instalando o canteiro de obras para assim efetivamente dar início aos trabalhos. Nós teremos com esse projeto, com essa obra, a possibilidade de ampliação da coleta de esgotos em São Vicente para 60 mil habitantes, abrindo o caminho para que nós possamos dar solução definitiva para as enchentes, os alagamentos que ocorrem sistematicamente, tanto na zona noroeste de Santos quanto na região de São Vicente. Veja a seguir, cansados de esperar pelo poder público, moradores dos cortiços em Santos criam o próprio projeto em busca das novas moradias. E ainda, navio sai da cota e chega perto da praia. Daqui a pouco, Litoral Record. Litoral Record. Oferecimento Cosmopolitan. A sua casa fora de casa. E Santos Brasil Terminal de Containers. Contém segurança, eficiência, competitividade. A comeria é assim. Você compra hoje, sai de carro novo e só começa a pagar depois do Dia das Mães. Tem Gol 0km por R$ 599. Fox 1.0, 0km por R$ 699. Sem entrada e com IPVA total grátis. Isso mesmo, aqui é total. E ainda, documentação, lavadores, embaçador, vidros verdes e muito mais. A Semi Nova, o Celta 2005 por R$ 396 mensais. Gol 2003 por R$ 348. Vai ficar aí sentado? Corre! Comeria, comeria, comeria. Essa não tem pra ninguém. Oi, gente! Estou aqui na Suíça e vamos falar de amor. Estamos aqui com um casal feliz. Selando seu compromisso com um lindo par de alianças. E vocês sabem, né? Alianças de ouro é na Suíça. Veja estas ofertas. Aliança em ouro R$ 18,00 5 de R$ 56,00. Aliança em prata de lei com ouro R$ 5,00 de R$ 18,00. Aliança em ouro R$ 18,00 5 de R$ 16,00. Volta às aulas 2008. A mágica dos preços baixos na papelaria Almeida. Segure esta oferta. Universitário 10 matérias capa dura R$ 4,50. Universitário 20 matérias capa dura R$ 8,50. Láfes de cor Faber Castel 12 cores R$ 5,95. Fichário com zíper universitário 2008 R$ 49,90. Bonk de Almeida. Mas e o pagamento? E num papel de mágica. Todos os dedos estão no cartão. Papelaria Almeida. Tudo de melhor. E mais barato ainda. Diga a Deus a vida de passageiro. A melhor e mais vendida marca de motos chinesa está no Monumento Motos. Os melhores preços de modelos agora muito mais perto de você. Eu pessoalmente me sinto muito orgulhosa de fazer parte dessas capacitações oferecidas pelo município. Porque os minicursos, as oficinas, as palestras favorecem o novo pensar sobre a educação. E a gente vê o retorno na sala de aula. Porque a criança participa mais, os pais participam. E tudo isso faz com que a criança aprenda melhor e se torne um futuro adulto transformador da sociedade. Agora é para arrebentar. Exclusiva taxa de 0,99% e 72 horas sem entrada é só na Fiat Geniali. Aqui tem o menor preço e a melhor passagem do Brasil. Confira. Fale o Fale. 2008 e 2008. A partir de R$ 510 mensais sem entrada. Centro Mediário e 100 passos na final. E mais de 700 7 mil novos financiados. E até 72 vezes sem entrada. E você já sabe. O melhor negócio em Fiat é na Geniali. Só quem vende mais, faz o melhor negócio. Em Santos, Guarujá e Praia Grande. Há mais de 8 anos, os moradores dos cortiços de Santos esperam por soluções definitivas para o problema habitacional. Algumas unidades já foram construídas, mas não são suficientes para contemplar todos os moradores. Pensando nisso, eles elaboraram o próprio projeto habitacional, que inclusive já foi aprovado pela Prefeitura. Agora é só contar os dias para o início das obras. No meio dos cortiços, surgiu a esperança. 113 apartamentos, quarto, cozinha, sala, banheiro. Um lar de verdade. Por fora, tudo azul, prontinho. Dentro, nenhum morador. Em janeiro, as obras foram finalizadas. Mas ainda existe muita burocracia pela frente para que o conjunto possa ser habitado. Nós acreditamos que ainda no primeiro semestre de 2008, governo municipal e governo do estado concluam as medidas necessárias a poder promover a ocupação adequada desses apartamentos. Porque aí os critérios precisam ser objetivos, claros, transparentes, para poder, a partir do cadastramento, fazer uma seleção que seja a mais correta possível. Os dois conjuntos habitacionais ficam na rua João Pessoa, no Paquitá, e fazem parte do programa de atuação em cortiços. Nós precisamos regularizar junto ao cartório, fazer a verbação do condomínio e tirar o abitse. O maratano tem que tirar o abitse. E a segunda questão, a definição da demanda. A definição da demanda está por conta da Prefeitura em função do convênio que nós temos com ela, de parceria, dentro de um programa mais amplo que a Prefeitura tenha. As 113 unidades não resolvem o problema da moradia, afinal, 14.500 pessoas moram em cortiços em Santos. Temos que dividir banheiro com várias pessoas, pia, tanque, cada um tem um modo de ser, cada um tem uma criação. É difícil? É difícil. O programa de atuação em cortiços começou a ser idealizado em 1999, mas só em 2004 as obras começaram. Vários prazos de entrega foram descumpridos. Cansados da espera, moradores resolveram se organizar e elaboram o próprio projeto habitacional que será feito aqui neste terreno. Querendo melhorar até a questão geral do nosso local, da nossa comunidade, fomos buscar o crédito solidário. 113. O número de moradias, por coincidência, é o mesmo. A diferença é que aqui, quem toca a obra não é o poder público. A comunidade gerencia. A área está garantida. Em dezembro, a União cedeu à Associação dos Cortiços do Centro o terreno de mais de 6 mil metros quadrados, que fica no centro de Santos. Esta semana, mais uma vitória. O projeto arquitetônico foi aprovado pela Prefeitura. Segundo os moradores, este é o primeiro projeto habitacional do Brasil, integralmente gerido pela comunidade, por meio do crédito solidário. A verba repassada terá de 3 milhões 390 mil reais. A contrapartida dos moradores será paga em forma de trabalho. Nós estamos aguardando daqui um mês e pouco, né, dar entrada novamente alguns documentos que estão pendentes, coisa simples. E, na verdade, ainda esse ano nós já podemos estar colocando a mão na massa e as 113 famílias estarem sendo beneficiadas, né. Susto no início da tarde. A embarcação perde controle e fica a poucos metros da ilha de Urubuqueçaba. A cena seria comum na cidade de Santos, se o navio não estivesse tão próximo da praia. O cargueiro de bandeira panamenha veio carregar soja no cais Santista. Só que a entrada para o porto fica a mais de 3 quilômetros de onde a embarcação foi parar. Três rebocadores foram chamados para auxiliar no resgate. Uma imagem inusitada que chamou a atenção de quem aproveitava a tarde a beira-mar. A gente fica preocupada porque é praia, lugar de turismo, de relax, né, de tomar banho de mar, essas coisas. Ficamos assustados porque tinha condições de ele encalhar. Do alto dá para se ter a exata noção de como o navio saiu do curso. Estes turistas do interior de São Paulo ficaram surpresos e até registraram o momento. Nós viemos de Campinas, estamos acostumados a ver os navios passando por aqui, mas não tão próximo como esse. Surpreendeu? Sim, com certeza. Depois de 30 minutos, o navio Star foi levado ao porto onde atracou, a 1h30 da tarde. A Capitania dos Portos agora vai abrir inquérito administrativo para apurar o que levou o navio a sair da rota. A investigação tem um prazo de 90 dias para ser concluída. E segundo a Capitania dos Portos, a agência responsável pela embarcação já foi notificada para apresentar explicações sobre o fato. Neste momento, o navio está atracado no terminal de Granés de Guarujá. E o navio Skywander, que encalhou em Punta de Leste, no Uruguai, já passou por manutenção. O problema técnico ocorreu na caldeira e também na parte elétrica do ar-condicionado. O navio seguiu viagem e, neste momento, está atracado em Montevideo, de onde parte daqui a pouco para a cidade de Itajaí, em Santa Catarina. O transatlântico deve chegar ao porto de Santos no domingo de manhã. Em Santos, o trabalho de comerciantes autônomos de veículos, os conhecidos catarinas, é proibido por lei. Apesar da fiscalização, o problema persiste no bairro José Menino. Moradores reclamam dessa situação. Desde setembro do ano passado, as ruas próximas ao orquidário em Santos foram interditadas pela prefeitura. O objetivo? Coibir a atuação dos compradores de carros, os chamados catarinas. Outra medida foi intensificar a fiscalização. As mudanças estão em vigor há cinco meses, mas os catarinas continuam lá. E nem sinal da fiscalização. Eles apenas mudaram de endereço. Agora atuam também em outras ruas do bairro José Menino. Os moradores reclamam. Estão aqui na rua Frederico Zanã, rua Barão de Penedo, incomodando a vizinhança demais, porque existe um comércio paralelo, não só da compra de veículos, é de ambulantes. E, infelizmente, eles usam o jamboleiro da Barão de Penedo como banheiros. A gente não consegue andar na calçada, eles ficam tomando conta da calçada. E eles utilizam a calçada para todos os fins. É uma oficina a céu aberto, a rua. A polêmica, na verdade, já dura anos. Os moradores prometem se organizar para, por fim, a esse tipo de comércio, proibido por lei municipal. A gente não é contra o comércio, mas que não seja aqui nesse local, porque esse bairro é essencialmente residencial. Os comerciantes autônomos se defendem. Muitos preferem não gravar entrevista. Eles reclamam da medida da Prefeitura de interditar as ruas e prometem lutar pela regularização da atividade. Nós trabalhamos honestamente, não dá prejuízo a ninguém. Nós queremos um lugar decente para nós trabalhar. A gente tem que comprar carro aqui já faz 20 anos. Segundo a Prefeitura de Santos, a operação contra o comércio ilegal de veículos é realizada diariamente. Na região do Orquidário, entre os dias 1º e 18 de fevereiro, foram fiscalizados 270 condutores de veículos com 119 autuações por infrações de trânsito. No mesmo período, a Polícia Militar abordou 306 motoristas para averiguação de documentos. A seguir, no Litoral Record, educação bilingüe, os prós e contras dessa forma de ensino. E mais fenômeno raro. O tempo bom favorece o espetáculo do eclipse da Lua. A gente volta já. Litoral Record, oferecimento Cosmopolitan, a sua casa fora de casa. E Santos Brasil, terminal de contêineres, contém segurança, eficiência, competitividade. Com o maior estoque, a pronta entrega do Litoral, só a genial pode oferecer ofertas como estas. Gol, duas portas, a partir de 571 mensais. E com mais de 46 reais, você leva em 4 portas. Fox, duas portas, a partir de 662 mensais. E com mais 53 reais, você leva em 4 portas. E todos com documentação IPVA total grátis. Mais kit visibilidade, tapete e protetor de carga. E mais de 700 seminovos com transferência IPVA grátis. Genial, aqui dá negócio. Genial, em Santos, São Vicente e Guarujá. E mais de 700 seminovos com transferência IPVA. O professor de Direito Internacional da Unisantos, Gilberto Rodrigues, explicou, no Opinião de hoje, a complicada questão da independência de Kosovo. O ex-presidente da Finlândia foi nomeado pela ONU para tentar visualizar uma saída pacífica. E ele disse, olha, o melhor é que a Sérvia, a Kosovo, seja autônomo, mas que não tenha política externa, que não tenha forças armadas, mas que tenha autonomia. A Sérvia não aceitou. E o parlamento, então, declarou, domingo passado, a independência. Bom, a Sérvia não aceitou, a Rússia não aceitou, tentou anular no Conselho de Segurança essa independência, não conseguiu. Então, a questão da ilegalidade ficou afastada. Mas, para o Direito Internacional, a rigor, não se exige reconhecimento dos Estados. Se um Estado diz assim, eu sou independente, pronto. O Opinião vai ao ar todos os dias de segunda a sexta, sempre ao meio de meia. Não perca. A Sasmã, comércio de material elétrico, está de cara nova. Um showroom com ambiente climatizado, atendimento personalizado e os produtos a seu alcance. Distribuidor da linha Fial Legrand. Também os produtos Lorenzetti, as novidades em metais para banheiro e cozinhas, aquecedores e purificadores, chuveiros, duchas e assistência técnica. A Sasmã, cobre orçamentos da concorrência e sistema de entrega para toda a baixada. Sasmã, comercial elétrica, Washington Luiz 183, telefone 3221-6768. Vem aí, a maior liquidação de toda a baixada. Sábado de loucuras. E o que era bom ficou ainda melhor. Em comemoração aos 10 anos do shopping, você ganha mais 10 horas de ofertas no domingo. São dois dias. Aproveite e não seja louco de perder. Litoral Passa Shopping em Praia Grande. Absoluta, sempre o melhor negócio em Chevrolet. Celta 0km 2008, só 509 reais mensais. Glacique 0km 2008, só 549 reais mensais. Chevrolet Absoluta, em Santos e Guarujá. Quem olhou para o céu ontem à noite conseguiu acompanhar o espetáculo à parte, o eclipse da Lua, quando a sombra da Terra é projetada no satélite. Foi o primeiro e único eclipse total neste ano. Além da América do Sul, o fenômeno também pôde ser visto em grande parte da América do Norte, na Europa Ocidental e na África. O céu estava favorável para observar o fenômeno. O eclipse começou por volta das 9h30 da noite e atingiu o ponto máximo pouco depois da meia-noite, quando a Lua ficou totalmente encoberta. É um fenômeno bem curioso, bem amargo, né? Eu acho legal acompanhar o começo, o meio e o final do eclipse. Teve gente que nem sabia o que era, mas gostou do que viu. Eu acho bonito, né? Curioso, né? Ver a Lua assim, coberta, né? Os eclipses lunares totais são raros. Outro como este só deve ser visto no Brasil em dezembro de 2010. Futebol, jogo dos desesperados. Logo mais das 8h30 da noite, o Santos enfrenta o Guarani na Vila Belmiro. As duas equipes estão em situação complicada no Campeonato Paulista. A novidade na partida de hoje é a estreia do argentino Mariano Trípode. Para fugir da zona do rebaixamento, o time de Emerson Leão precisa da vitória. Num mundo cada vez mais globalizado, um segundo idioma é quase que obrigatório. Preocupados com isso, muitos pais colocam os filhos no ensino bilíngue, desde a educação infantil. Mas especialistas alertam, é preciso cuidado com a metodologia, que não deve ser muito formal e sim lúdica. O ideal é que inclua cartazes, teatrinhos e brincadeiras. Parece aula de inglês, mas na verdade é de ciências. Nesta escola de Santos, a língua estrangeira está presente em todas as disciplinas. Hoje a lição foi sobre os planetas, ou seria... Planets. Os meios de transporte também estão na ponta da língua. Bosque de ônibus, carca de carro e também bônica de barco. Brincando, eles aprendem ainda mais. Uma atividade lúdica na parte de ciências. Eu estou trabalhando no sistema solar. E uma das crianças tinha que fazer uma colagem com papel crepom. E ela me pediu, tinha papel crepom verde? Aí eu, mas que cor é verde? In English, please. Aí ela repetiu, green. A língua inglesa entra cedo na vida dos alunos de escolas bilíngues. Nesta aqui, a aula de nutrição para a educação infantil está cheia de lições em inglês. Mamão, é mamão mesmo? Que mamão em inglês? Papai. Papai. A cozinha experimental, por exemplo, eles têm toda semana. Então, toda semana está fixando o que eles aprenderam. Por enquanto, ainda é pequeno o número de escolas com alfabetização simultânea em dois idiomas. Os pais que optam por esta formação pagam mais caro. A mensalidade ainda é alta. Para esta especialista, o ensino da língua estrangeira no colégio não será prejudicial se for feito de forma lúdica, com brincadeiras e pouca cobrança. Não é que a criança vai ter mais facilidade. Ela vai ter um exercício fonético muito mais longo. Então, talvez ela tenha menos dificuldades para a pronúncia de determinadas palavras. Aprender inglês é fundamental para qualquer profissão. Mas não é mais importante do que o domínio da língua pátria. O grande perigo disso é a supervalorização da língua estrangeira em detrimento da nossa língua. E o Litoral Record termina aqui. Assista agora as notícias do Jornal da Record. Boa noite para você. Obrigado pela companhia. Até amanhã e uma boa noite. Atenção! A Prefeitura de Guarujá informa os contribuintes que estão com os impostos atrasados. Obrigado. 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 Obrigado.